Vamos agora no capítulo 2, a importância da doutrina. Em Israel havia ordem divina para que a doutrina em si começasse no lar. Então, já estou deixando claro para vocês aí. O pai, quando estava ensinando o filho lá que Moisés vai receber a ordem de Deus e vai ser colocado para os israelitas, porque todo momento que eles estavam sendo ensinados, estavam sendo doutrinados. A palavra doutrina significa isso. Prosseguindo, e isso deveria ocorrer por todas as gerações. Ensinaram aos filhos a doutrina que Deus passou para Moisés e eles estavam recebendo agora. Como os israelitas descuidaram-se dela, acabaram por serem destruídos. Israel foi destruído por falta de conhecimento, por não buscar esse conhecimento. Eles esqueceram-se tanto da doutrina que o livro da lei perdeu-se na casa do Senhor, até que foi encontrado pelo sumo sacerdote Uquias. Ou seja, você veja o que aconteceria, provavelmente, nesse período. Isso que nós chamamos aqui na Assembleia de Deus de doutrina, vou chamar assim, que seria a pessoa chegar no povo e pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia, está bom? Não ensina o Bíblio. Pelo jeito, em Israel, isso chegou a um ponto que era raríssimo. Todo mundo que ia lá no templo, o que acontecia com eles? Eles, por exemplo, contavam alguma história sobre a vida deles, falavam outra coisa menos da Bíblia. E, pelo jeito, isso foi um tempo longo, porque, de maneira que, vamos dizer, tudo bem que não tinha graça para imprimir a Bíblia com grande quantidade, mas tinham pessoas para copiar os livros, isso estava nascendo, mas eles faziam essas cópias. Mas o livro estava guardado lá, totalmente largado. Ou seja, significa que aquele ensino que Deus deu ordem a Moisés para escrever, e aquele ensino estava deixado de lado. O povo estava ouvindo história. Professor, a gente, no estudo que a gente fez no ano passado, coeditou-se a hipótese desse livro ser apenas o livro de Bíblia Toronoma. Pode ser, pode ser. Mas, é... Mas, é... Mas, é que eu vejo que fosse o livro inteiro, como é que o senhor poderia explicar isso? Se Edson confere, não, de fato? Não, o que ocorre? Pode ser o livro de Deuteronômio. O que nós temos certeza... Se o livro mais importante, onde o livro de Deuteronômio, o sermão de Moisés, detalheu da lei. Correto. Se o livro que era a principal parte da lei, tanto que Deuteronômio significa repetição da lei, se ele estava deixado de lado, o que diria dos outros livros, não é? Então, quer dizer, aquele ali, ele era o livro do comportamento deles. E os livros estavam separados, então? Não eram conjuntos com os cinco juntos? Não, não. Eram pergaminhos separados, e normalmente até um mesmo livro, tá bom? Eram vários pergaminhos. Entendeu? Isso era comum. Depois vai se criar o código que eles vão amarrando um no outro para formar um grande rolo, tá bom? Mas, a princípio, cada um é a mesma. Quando ele fala o livro da lei, vai sair automaticamente de todo o corpo.